Oi pessoal, eu sou Alexandre, estou aqui no Rio de Janeiro para conhecer a Dona Marinette e o Robson, participantes do programa de hoje. Vocês vão se surpreender com a história da Dona Marinette. Ela tem 85 anos e pratica caminhada, escalada, rapel, enfim, um monte de esportes de alto nível. E já dizia o nosso sirom, né galera? Essa é sangue amarelo, ritmo, rotina, ritual. Eu comecei a fazer atividade física com 10 anos. Hidroginástica eu fiz 17 anos seguido. Musculação eu já faço há 20 e poucos anos. Faço tai chi chuan há uns 25 anos. O que me inspira na Marinette é a vontade de viver, né? Eu vejo a vontade de viver sempre nela. É uma pessoa que realmente não tem limites, né? E não deixa a idade travar os desafios e os desejos dela. Eu acho que só chega bem realmente a terceira idade quem faz atividade física, né? Porque o corpo tem memória, né? Então a memória não corresponde, né? Porque a pessoa não fez ao longo da sua vida atividade. É claro que sempre é época, né? Da pessoa fazer, começar alguma coisa. Mas o resultado não é o mesmo, né? Quando eu vou ao médico, né? Ele sempre me dá parabéns. A senhora hoje está lucrando, né? Aquilo que a senhora fez no passado. Aí eu fico muito satisfeita, né? Pessoal, a CIMED se inspira muito em histórias como essa. E é incrível como vocês inspiram tanta gente nesta plataforma que é o esporte. Estou deixando aqui com vocês um ano de vitaminas e suplementos que vão ajudar vocês a ter mais exposição e mais energia para o dia a dia. A CIMED A CIMED Obrigado.